Senhor! Que Buda guie e proteja você. Nariô, você falou com os monges? A determinação deles está aumentando, mas temem os mongóis. Assim como devem. Cadê todo mundo? No rio, tomando banho, lavando roupa. Quem é aquele vindo para o templo? Veja, um mongó com desejo de morte. Ele está só. Descubra o que ele quer antes. O fantasma e o irmão do guardião. Tenho uma mensagem para você. Fale. O fantasma e os monges desafiaram a vontade do campo. Rendam-se e pouparemos este lugar. Se recusarem, arderão em fogo. Nunca vamos nos render. Então vão morrer. Eu não posso comer. Fale, cara. Fale. Encontre-se. Ah, não posso. O Buda, o Sutra do Abade. Isso vale mais do que a vida dos monges. Não posso salvar eles sozinho. Há séculos de aprendizado no templo. Não vou deixar que queime. E vai deixar os monges queimarem. Vou morrer pelo templo. Cumpra seu dever. Então fique aqui. Vou achar os monges no rio e trazer eles de volta. Os mongões estão vindo. Se afaste do rio. Estou ali por trás do rio. Estou ali, não é? Estou ali? Estou ali com medo. Estou ali com medo. Estou ali com medo. Estou ali com medo. Vem longe deles! Avance e alcance o Nirvana! Recue-a aqui, inferno! Norio! Vem esses mongóis de volta pelo rio, seu dedo! Vem! Vocês estão seguros, amigos! Norio, o que está fazendo? O templo está desprotegido! Templo são reconstruídos, vidas não! Vamos proteger os monges na pagoda! Vá na frente! Ei, vocês! Venham conosco! Nossa senhora. Br개 amrem! Isso aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Encontro você lá. Vamos verificar a área do templo. O pai e o bebê, os dois. O Buda, meu irmão foi nomeado guardião quando salvou este templo. Queria ter salvo a estátua. É o que ela nos ensinou. Salve o que puder, mas saiba que tudo se vai. Mesmo depois de quebrada, provou seu valor. Tchau. 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 Tchau.